Olá, seja bem-vindo ao canal Home Studio Livre TV. Bom galera, seguinte, hoje eu tenho um vídeo muito legal, muito bacana pra vocês, tá? Seguinte, eu quero fazer uma rápida comparação aqui, usando um VSTi de bateria, tá? Mas vou usar uma bateria completa, fazer uma comparação entre emulações de Pultec, entre uma emulação paga que custa 129 dólares hoje nessa data, tá? E uma gratuita que acabou de ser lançada, tá bom? Então vamos fazer essa comparação aí. Pra mim fazer essa comparação, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que copiar as mesmas equalizações de um plugin para outro, tá bom? Mas lembrando o seguinte, antes, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, tá bom? Se já é inscrito e não ativou as notificações, ative as notificações pra que sempre eu possa entregar vídeos legais, bacanas pra vocês, tá? Então pra galera que gosta de fazer essas comparações, vamos usar uma comparação aqui, tá bom? Vamos lá o seguinte, então nós temos aqui, vamos colocar aqui primeiro o seguinte, Eu tenho esse plugin aqui, então ele é o Pultec da Nomad Factory, tá? O valor dele nessa data de hoje é 129 dólares, tá bom? A gente sabe que tem emulações de Pultec da Universal Audio, da IK Multimédia, enfim, de várias empresas tem, mas eu resolvi pegar o da Nomad Factory, que está aqui num pacote que eu comprei já faz um tempo, então que está disponível aqui pra mim fazer, tá bom? Vamos lá o seguinte, então o que que acontece? O plugin, o que que acontece? O plugin aqui, que está gratuito, que é este aqui de cima, tá bom? Que é este aqui de cima que está gratuito, ele é apenas um pedaço, ou seja, uma parte do Pultec, tá? Então que parte que ele é desse Pultec? Ele é esta parte aqui do meio, tá bom? Bom, então o que que nós temos que fazer pra comparar, tá bom? Já que ele é essa parte aqui somente do meio, o plugin gratuito, então o que que eu fiz? Eu peguei esse Pultec da Nomad Factory, esse plugin aqui, eu vim num preset deles aqui, exatamente um preset pra bateria, tá? Quer ver, ó, esse preset Drones 2 aqui. Eu peguei esse preset aqui, copiei todos esses parâmetros daqui pro meu plugin, tá? Copiei esse parâmetro aqui pro plugin gratuito, tá? Então dessa forma aqui, ó, então vocês podem ver, ó, que eu tenho basicamente idêntico, ó. Então, ó, o plugin gratuito é esse de cima aqui, então eu tenho, ó, basicamente tudo igual aqui, ó. Então o primeiro botão aqui, ó, vocês vão ver que eu fiz, que eu procurei fazer praticamente idêntico, tá? Copiado as mesmas coisas, tá? Então tá tudo certinho do mesmo jeito, tá? Então isso aqui tá tudo certo do mesmo jeito. Agora algumas pequenas diferenças que nós temos. Vamos no plugin aqui da Nomad Factory. Então aqui tá tudo legal, tá tudo certo, né? Então o que mais tem aqui abaixo no plugin da Nomad Factory que nós podemos comparar com o outro plugin? Vamos ver. Então o que que acontece? Aqui, ó, no plugin da Nomad Factory, aqui abaixo eu tenho apenas os VU, isso não vai interferir, tá? Tem o clipper aqui também, tá? Que pode tá ligado ou não. E aqui embaixo aqui, ó, eu tenho uma questão aqui do output. Esse output aqui embaixo aqui, ó, ele é esse mesmo aqui que tem 0 dB no plugin gratuito, tá? Então tá isso daqui. Ele tem um clipe aqui. Então praticamente esse botão de clipper aqui, ele não interferiu muita coisa aqui, tá? Então eu resolvi deixar ele dessa forma aqui, tá? Então fazendo a comparação aqui, ó, já que esse aqui, o gratuito, não tem esse botão de clipper, Ah, tá? Então que ele tem esse botão de 0 dB aqui, do volume de saída, ele não tem input, ele também não vai ter aqui. Mas ele tem outro input aqui que os dois tá em 0 dB, tá? Então basicamente eu copiei o preset do Nomad Factory e coloquei os mesmos parâmetros aqui. Agora o que nós vamos fazer então? Vamos dar uma ouvida, né? Vamos fazer os testes, tá? Então pra gente testar a nossa bateria, ó, ela vai ficar dessa forma. Executando a bateria sem nenhum dos dois plugins aqui funcionando, ó, tá? E eu vou desligar até o canal master que tem aqui, ó, os plugins que tem no master. A nossa bateria vai ficar dessa forma, ó. Então essa é a nossa bateria pura, tá? Sem mandadas, sem nada. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar novamente essa bateria pra tocar e vou começar primeiro habilitando o Pulse Tech aqui, tá? Da Nomad Factory. Vamos lá. Então essa foi a bateria com o Pulse Tech. Agora vamos lá com o Hyde, né? Que é o plugin da Knowledge Obsession, tá? Gratuito aqui. Vamos colocar sem e eu vou ligar pra vocês. Bom, vocês sentiram aí, então, o teste de como tá os dois, de como funcionam os dois plugins. O que, vamos lá, o que que eu senti, o que que eu percebi aqui, tá? Bom, é o seguinte, eu percebi que, puxa, é, nos dois aqui, ó, ele trouxe uma, uma profundidade bem legal no bumbo, nessas partes graves aqui. Agora, eu, eu vi que o Pulse Tech, vamos, vamos, só pra vocês sentirem aqui, ó, o Pulse Tech, ó, vamos, vamos ver com ele, ó. De alguma forma, ele trouxe, ah, também o Pulse Tech, eu sentia que trouxe um pouco mais do kick também do bumbo. É, mas enfim, vocês viram que são dois plugins com características, ah, que trouxeram por áudio características bem legais, bem bacana, tá? Então, vamos fazer o seguinte, não vou dar meu parecer se eu gostei de um ou se eu gostei do outro, ou seja, se eu gostei do plugin pago, se eu gostei do plugin gratuito. Fica ao seu critério aí, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar aqui, a pasta está executando e vamos encerrando esse vídeo aqui. Então, se você quer saber mais sobre este plugin aí, o gratuito, tá? O link pra download está na descrição deste vídeo aqui, você pode clicar. Não precisa fazer cadastro nenhum, nada disso, pra você fazer o download. Ele tem versões pra audio units, tá? Windows 32 e 64 bits, também não precisa cadastrar, né? Já falei isso, não precisa cadastrar, basta chegar lá no site do pessoal e baixar o plugin. É isso aí, não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.